Duas das maiores mansões do Brasil, dois dos maiores banqueiros do mundo, essas duas propriedades, uma ao lado da outra, impressionaram o Brasil, e ainda impressionam. A primeira, pertencente ao falecido dono do Banco Safra, Joseph Safra, que por muitos anos foi o homem mais rico do Brasil, um dos mais ricos do mundo. A segunda, construída por Edmar Cid Ferreira, antigo proprietário do já falido Banco Santos. A mansão de Safra foi inspirada nada mais nada menos do que no Palácio de Versalhes, antiga morada da corte real francesa. A segunda, de arquitetura mais contemporânea, foi projetada pelo arquiteto Rui Otak, além de seu paisagismo projetado por ninguém mais e ninguém menos que Burle Marx. Eu fui pessoalmente até o lugar onde ficam essas mansões pra ver, ou pelo menos tentar ver com os meus próprios olhos essas obras icônicas. E claro, como sempre, eu vou levar vocês junto comigo. Opa, opa! Pedrox chegando mais uma vez, rapaziada. Eu tô saindo aqui de casa hoje pra gravar dois vídeos, cara. Um, o primeiro, eu vou em duas grandes mansões que eu tinha muita vontade de conhecer. A mansão da família Safra e a mansão, a antiga mansão do dono do Banco Santos, que me fugiu o nome agora, mas eu vou deixar aqui qualquer coisa. E assim, eu tinha muita vontade de conhecer esses dois lugares e descobri que é aqui pertinho da minha casa. É tipo, é três quadras daqui, mano. Eu vou lá conhecer, porra. Estão de sacanagem? E um outro lugar que eu vou conhecer é a casa. A casa onde foram... Foi gravado. Na verdade, não foi gravado ali, mas é a casa do Mundo da Lua. Você assistiu o Mundo da Lua, tem anos 90, vai lembrar. Que também não é longe daqui. Então, eu vou aproveitar que saiu um solzinho hoje e tá super tranquilo pra gente fazer algumas coisas. Ó, a casa do... As mansões eu vou aqui a pé. E a casa do Mundo da Lua, eu acho que eu vou pegar um ônibus, mas é pertinho também. É porque tem a adotada marginal. Mas, enfim. Eu vou fazer em dois vídeos, então. Você tá vendo um aqui e eu vou deixar o outro linkado logo no final pra você ver também. Beleza? Beleza? No mais, vamos indo até lá e eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes já, já. Beleza, rapaziada. Tô indo aqui. Eu já tô praticamente chegando, velho. Eu já olhei praquele rumo lá, viu? Umas árvores e tal. Mas eu não sabia que era as árvores ali da mansão do Sapa, rapaziada. Realmente é muito perto aqui de casa. Eu acabei de gravar a introdução ali atrás. Eu tô aqui mais ou menos na metade do caminho. Eu já tô vendo ali na frente já. Mais ou menos ali o lugar que é. É uma do lado da outra, né? A do Safra e a do Edmar lá do Banco Santos. O engraçado é que essa casa, a mansão do Safras é construída pelo Joseph Safra. Ela foi construída pra lembrar o Palácio de Versalhes. Eu não acho ela muito parecida com o Palácio de Versalhes não, pra ser sincero. Mas ela é muito imponente. Bom, vou deixando algumas fotos aí na tela pra vocês irem vendo mais ou menos o que nos espera. Não sei nem se a gente vai conseguir enxergar ela daqui. Ela é muito grande, mas o terreno também é muito grande. Ela tá atrás das árvores. Vamos tentar achar algum ângulo aqui. Ou se não, né? A gente vai ter que mostrar a porta, né? Mas, de qualquer forma, vou ter que atravessar a rua aqui. A gente vai achar um ângulo legal pra mostrar. A mansão do Safra tá com a família Safra e a do banqueiro lá do Edmar do Banco Santos. Ela foi vendida pra outra pessoa, pra outros proprietários e... Nossa, tô cansado, rapaziada. É uma subidinha aqui. Ela foi vendida pra outros proprietários e não sei se eles se reformaram. Ela ficou muito tempo abandonada. E acabou que... Não sei se ela tá no melhor estágio de conservação. Mas, enfim, vamos atravessando aqui. A gente atravessa e filma, mano. Mas é o bichão, mano. O trânsito parado é fácil. Eu vou lá, o quê? Eu sempre tive curiosidade de conhecer essas casas aqui. Na hora que eu fui pesquisar ali pra ver onde que elas ficavam, eu fiquei impressionado de ver o tanto que elas ficavam aqui perto. Enfim. Bom, vamos chegando lá. Eu mostro... Vou tentar mostrar o máximo pra vocês. O melhor conteúdo. Como vocês estão acostumados aqui. Então, vamos lá. Olha, rapaziada. Não sei se vocês conseguem ver. Mas é ali naquele mato todo ali, ó. Tem umas árvores muito, muito grandes, molecada. Muito grande. É... Vou ter que atravessar a avenida aqui. Ah... Acho que é... O que é a menina que é essa aqui? Esqueci o nome. Eu vou ter que atravessar ela. E, ó... É no meio desses matos aqui. É, se você viu o vídeo da gente na Casa Suzane, parece ser um bairro muito, muito nessa característica, sabe? Tem muita árvore, muita... É quase uma... Uma mata atlântica no meio da cidade. É... Quero ver a gente conseguir ver a casa aqui no meio desse monte de árvore, né? Mas... Tamo aqui pra isso, né? Vamo lá. É, molecada. É aqui já. E... Rapaziada, vocês não tem noção o tanto que esse terreno é grande, rapaziada. Eu olhei aqui no mapa, mano. Eu tô aqui só na pontinha da casa. Que é a pontinha, mano. E é um terreno, mano. É gigante, molecada. É gigante. Essa aqui... Você não me... Já foi a mansão mais cara do Brasil. Hoje tem aquela lá do... Da Milka. Lá da RedeTV. Que é a maior. Que ela tem nem como chegar lá. Nessa do Amilka aí. Fora que é longe pra cacete também. Não é do lado da minha casa. Igual essa aqui. Ah, que o terreno indica... Seja aqui. Pelo mapa. Mas eu tô vendo ali umas... Outras construções. Não é aquilo ali não, mano. Mano, tem um segurança ali, mano. Conseguem ver? Ficou monitorando tudo. Vamos... Ficar aqui de boa. Porque... Fugiu do Jamanto lá do Playcenter. Ter CP por segurança do Safra é foda, né? Enfim. Vamos... Vamos lá. Bom, pra quem tinha achado a casa lá da Suzane. Uma coisa de louco. Essa aqui é uma coisa de... Completamente retardado. Interditado. Porque... Cara... Que... Mano, é muito grande, mano. Mano... 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 Puta, mas eu... Olha aqui. Tem umas árvores aqui. Eu só tô vendo do lado de fora, hein? Cheguei a vir aqui ver com o Google Maps. Aí tem dois guaritas. Nossa, aí tem umas... Umas árvores. Eu queria ver a casa que tá lá dentro, mano. Palacião mesmo. Depois eu vou tentar outro ângulo. Eu vou ter que ir pela rua de trás. Pela rua de trás, assim, pra... Porque a mansão do Bompo Santos é de lá. E aí eu vejo se eu pego um ângulo melhor dessa daqui. Mas já tô impressionado. Só de ver de fora. Bom, rapaziada. Já tô aqui na rua de trás. É diferentemente lá do vídeo do Play Center. Eu não vou pular o muro. Né? Pra entrar. Porque... Porque é uma casa. Né? Habitada. Contra a do Play Center, que era um terreno vazio. Pesar que ela é habitada, mas assim, né? É... O pessoal, assim, da família Safra, eles moram na Suíça, né? Eles não tão aqui... Eles ficam mais na Suíça do que aqui. Inclusive, tem um dado engraçado. Que eu acho que foi em 2019. 2020 ou 2019. Foi quando o Safra... O Iosef Safra ainda era vivo. Que... A pessoa mais rica... O residente mais rico de Genebra. E o residente mais rico de Zurique. São as duas maiores cidades da Suíça. Eram brasileiros. O... O Safra era o mais rico de Genebra. E o Leman era o mais rico de Zurique. É o Leman da Ambev e tal. Olha que... Dado curioso, né? Enfim, a casa do Leman, não sei onde que é. Deve ser só em Genebra mesmo. E... Em Genebra não. Em Zurique. E... Bom... Já tô aqui na rua do... A casa do Edmar. Essa eu tô muito curioso pra ver, cara. Muito curioso. É uma casa assim... E ela dá pra ver do lado de fora. Isso eu sei. A do Safra eu acho que não dá pra ver, não. Eu acho que não vou conseguir um... Porque, ó... Tô andando aqui rumo pra casa dele lá. Tá... É só descida, velho. E tem muita árvore aqui. É muito... Teria que arrumar um pico aqui. Pra que desse pra ver, mas... Enfim, vai olhando as imagens de satélite aí que eu tô colocando. Né? Aéreas e tal. E... Se eu não conseguir aqui uma imagem melhor, vai ser essa mesmo. Agora a do... A mansão do Banco Santos lá, eu... Eu acho que eu vou conseguir sim. E o engraçado é que aqui nesse lugar, você só vê pobre igual nós andando na rua. Assim, caminhando por aqui. Você não vê gente rica caminhando aqui. Porque o pessoal mais rico é... O pessoal mais rico anda mais de carro, né? Não anda muito de... Muito a pé, né? Aliás, muito não, né? Anda nada. Só dentro do shopping da Jardim que eles andam a pé. Bom, enfim. Vamos... Nossa, acho que dá pra vida aqui. Será? Eu vou... Eu vou verificar agora. Eu vou dar uma olhadinha ali. Parece que dá pra ver, hein? Pera aí. Eu vou ver se é aquilo lá mesmo. Só um minutinho. Rapaziada, é sim. Eu tava comendo bola aqui. Tava pegando a rua errada. Essa rua aqui mesmo, mano. E dá pra ver um pedaço aqui da casa. Eu vou mostrar pra vocês virar a câmera. Quer ver, ó? Olha ali, ó. É um pedacinho ali. Eu tô... Não é o próximo 300 metros aqui? Eu saí daqui. E eu tô olhando aqui pelo... Pelo visor aqui. Não dá pra ter a noção, mano. É que daqui de onde eu tô é muito... Vixe! É uma loucura, mano. Tô aqui do outro lado, mano. Andei pra caralho pra chegar aqui. Tá aí a do Santos. Essa aqui, ó. Já tá até aqui a entrada aqui, ó. A gente tá aqui no meio das duas. De duas titãs, mano. Não, a entrada ali é muito bonita, mano. Agora que o segurança não acha ruim de eu filmar. Porque é só mostrar um pouquinho, não tem problema, né? Ah, eu vou filmar aqui na frente do porteiro mesmo. Mano, olha esse portão. Opa, tá muito... Muito perto. Aí o segurança fica ali, ó. Não dá nem pra ver. Olha o tamanho desse portão, rapaziada. Ah lá, a casa ali atrás, ó. E o pior é que ele era uma pessoa muito, assim, discreta. Não gostava muito de exposição. Mas, pô, uma construção de uma casa dessa aqui, discreto, não combina, né? Vamos falar a verdade? Ah, mano. Aqui eu tô vendo a casa aqui, ó. Tranquilinha, mano. Palacete, mano. Isso é muito foda, velho. Mas não dá... Não, e aqui do meu lado é aqui. A casa do Edmar aqui, do... Do Anto Santos aqui. Essa aqui é muito... É feito pelo Rui Otaki, se eu não me engano. É um marco, né? Do... Do arquitetura piano aqui, né? Tem todos os... Os poréns aqui. Deixa eu tentar ir por outro ângulo. Olha aqui a entrada da casa, ó. São realmente vizinhos. Aqui, com a do Safra. Muito louco. Aí, aqui, ó. É que eu tô vendo aqui uns pedaços aqui. Dá pra ver bem agora. É engraçado que eu tô aqui no fogo cruzado. Porque eu tô na calçada aqui da outra casa. E se você olhar, olha que ela tá meio descuidada, ó. É, o cara que comprou esse aqui vai ter que... Dar uma reformada. Vamos aqui do outro lado da rua. Vou conseguir ver bem, ó. Já vem nas duas, já, ó. Aqui é do Safra. É impressionante, mano. Ele é muito... Aquela casa... Do Gatsby. Vocês já assistiram o Gatsby? Aquelas casonas, assim? Mas é muito maior, né? E aqui é do Edmar. Pô, legal, cara. Legal. Essa casa que eu vi tanto na TV, mano. Tá vendo aqui pessoalmente. É muito loucura, velho. É muito doida. Mas ela tá bem deteriorada, olha. E aqui, ó. Você vê que eu tô aqui. É uma... Um de light, cara, ó. Aqui é a mansão do Safra. E aqui é doido demais. Deixa eu vir aqui na... Olha como aqui dá pra não ser atropelado na rua. Essa aqui é muito interessante, rapaziada. É do Safra, a gente vê pouco, ó. Aqui dá pra ver um pouco melhor, ó. Tá ali, ó. E é a do Banco Santos aqui. Ela... Acho que isso aqui... Eu gosto mais assim, ó. Com um aspecto de abandonado. Isso aqui me dá... Acho muito louco, mano. Pô, queria tanto entrar, mano. Aí tem uns negócios ali. Vocês conseguem ver uns... Uns furúnculo. Sei lá o que é isso. Não é furúnculo, não. Não é esse o nome, não. Olha, rapaziada do céu. Que casa engraçada. Quando ela foi construída lá no... Acho que quando ela ficou pronta foi em 2004, mano. Ela devia ser muito da hora, mano. Ela é muito diferente, mano. Pena que o cara, assim que ela ficou pronta, foi quando foi decretada a falência do banco, né? É, e tem mais... Tem um outro cara aqui tirando foto também, mas eu acho que ele é mais pra... Não é... Ele não é curioso, não. Porque o cara tava numa... Falando de rover, pô. Ele devia ter algum interesse mais comercial aqui na casa, mas... Vamos, vamos, vamos. Vai. Tinha um cara ali em cima, velho. O cara é... Se eu estiver lá ainda, depois da hora que eu estiver voltando, vou perguntar pra ele. Você sabe quem que é o dono atual. Olha, que legal, rapaziada. Que da hora, molecada do céu. Mano. Que da hora, velho. Que da hora, mano. Eu não sei vocês... Bom, vocês estão vendo o vídeo, vocês devem curtir essas coisas também, mano. Eu piro, mano, nessas paradas, velho. Ali eu acho que tinha outra casa, mas olha ele aqui, mano. Olha, ela tá tudo pedida. Vocês estão vendo, né? Não preciso dizer mais nada. Olha, mano, essa... Esses vidros grandes, assim, mano. Ela é muito louca, né, velho? Ela é muito louca mesmo. Olha. Que loucura. Olha, se a gente vem olhando por outros ângulos, a gente consegue ver ali também, ó. Lá no fundo, olha lá. Lá no fundo, olha lá. Ela é muito grande, mano. Uma mansão muito grande. Muito da grande. Não é uma pena o estado que ela se encontra, né? Mas é muito louca. Eu queria entrar, mano. Se eu pudesse ver essa oportunidade. Ah, sem conta aqui. Paga na hora aqui. Eu entro, mano. Sem, semzinho, né, mano? Entrava, mano. Ainda mais pra ela estar nesse estado aí que eu fico doido mesmo. Muito foda. Olha aqui. Andando um pouquinho mais pra baixo. Mais um ângulo, ó. A gente vai vendo aqui. Alguns detalhes. Mas se você tiver a oportunidade de vir aqui, ó. Vê aqui pertinho da Avenida Morumbi, aqui é sossegado. Você vê que seus próprios olhos é muito... É muito interessante. O legal é que daqui da rua mesmo, ó. Olha a... Olha a visão que a gente tem aqui. São Paulo aqui. Uma visão muito bonita, mano. É bem legal aqui. Não, olha a vista que tem daqui, ó. Tá vendo aqui a casa, ó. A vista ali, ó. A vista ali pro jockey. Nosso tempo de Lollapalooza aqui, os caras assistem o show. Quer dizer, não mais que não era mais no jockey, mas na época que tinha. The Foo Fighters, ó. Os caras assistiam o show de camarote. Pera que a casa tá abandonada, então ninguém fez isso. Foi muito foda essa vista. Aí, moleque, cara. Tá aí um jeito de você passar despercebido, ó. Aqui tem... Cara, tem uma mansão aqui atrás de mim, cara. É muito grande, velho. Ela é muito grande, muito foda. Várias aqui. Só que perto da mansão do... Do Edmar e a mansão do Safra, essas mansões aqui viram casebre, pô. Então, olha aí que estratégia boa, velho. Você mora numa puta casa, mas não chama atenção porque as casas, os seus vizinhos, têm mansões muito mais gigantes e imponentes do que a sua. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Boa. Uma boa opção pra você que quer ter uma mansão sem chamar atenção. Aí, de fato, sem chamar atenção. Olha que fofo, rapaziada. Tá cheio de gato aqui, ó. Gatinho. Ai, que coisa mais fofa. Você vai, você vai, que... Vem cá, vem cá, chuchu, chuchu, vem cá. Não, eu quero fazer carinho. Vem cá, vem cá. Vem cá, fio, vem cá. Esses não querem muita amizade, não. Mas vem cá, fio. Eu sou pobre, mas eu faço carinho. Vem cá. Vem cá, fio, vem cá. É, elas não querem muita amizade, não. Vem cá, vem cá. Vem cá, fio. É, não querem amizade. Vamos seguir caminho. Uma coisa que eu não falei no vídeo lá da... Visitando a casa da Suzane, que eu deixei passar. É, mas que agora eu lembrei por causa aqui da casa do Edmar é porque... Aliás, é o que... Que eu acho muito mais foda a casa, tipo, abandonada. Assim, da época, sabe? Eu acharia muito mais louco se lá na casa da Suzane ela estivesse do jeito que ela tava lá no dia do crime. Entendeu? Mas os caras reformaram, aí essas reformas dão uma broxada, né? Enfim, foi impactante da mesma forma. Mas essa daqui, do jeito que ela tá, e eu tô ligado que ela tem dono desde o ano passado. Já que deve ter muita coisa pra fazer. Deve ser uma reforma gigantesca, né? Mas dela, assim, mano, é muito mais louco. É muito mais da hora, rapaziada. E aqui no Morumbi, poxa, aqui tem umas mansões. Se eu for pesquisar aqui, eu vou achar mansão de tudo. Quanto é pessoa, assim, famosa dos anos 90, dos anos 2000, dos anos 80. Que vocês pensarem, porque tem umas casas aqui. Essa mesma casa aqui que eu tô, ó, aqui atrás de mim, tá vendendo, ó. Aqui atrás é do Edmar. Tá vendendo. E tem muita história. Eu sei que tem umas casas aqui que tão embargadas aí, que tão na justiça. A própria casa da Hebe. Eu queria saber onde que era a casa antiga da Hebe. Que tá, também, eu acho que tá com a justiça tudo abandonada, rapaziada. Mas eu queria entrar, mano. Eu queria arrumar um jeito de entrar. Então, ó, pra você, ó. Você quer que eu dê um jeito de entrar? Arrumar um jeito de entrar? Você tem que fortalecer o canal. Quanto mais esse canal for forte, mais eu vou ter moral pra chegar nas pessoas envolvidas. E você vai falar, não, deixa eu entrar, deixa eu dar uma olhada pra mostrar pro pessoal. Então, compartilha esse vídeo aí com um amigo seu que também se interessa por esse assunto. É... Dá o like, tá? Não esquece, fortalece. Ah, se inscreve no canal, claro. Porque você vai ver muito mais vídeos desse. E conforme a gente for crescendo, eu vou tentando entrar. E você, inscrito no canal, com o sininho ativado, você vai ver tudo que eu for trazer, beleza? Então... Bom, sem mais, né, rapaziada. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Tem mais um outro pra gravar ali do... Da Casa do Mundo da Lua. Antes que escureça. Mas... Fica aí o recado. Muito obrigado por estar comigo até aqui. E vou indo nessa. Asiada. Pra casa da Edmar de Fundo. Abraço. Tchau, tchau.